Mais um imóvel aí para vocês, no setor Três Marias. Um imóvel com área de lote de 360 metros quadrados e área construída de 184 metros quadrados. Gente, meu nome é Paiva, sou corretor de imóveis e tenho vários imóveis da região. Mas estou trazendo para você exclusivamente mais esta grande oportunidade no setor Três Marias. Fica aí, na sequência do vídeo você vai conhecer este belíssimo imóvel que acaba de entrar para a nossa carteira de oportunidade. E vamos lá, pessoal, mais um belíssimo imóvel aqui no setor Três Marias. Como vocês podem ver, paga aí para vários carros, né? Dois carros tranquilamente, de forma coberta. Uma fachada imponente, uma belíssima abertura aqui para esta sala com o pé direito aí muito alto, já um acabamento de gesso, um projeto, iluminação em LED. Muito, um excelente acabamento, tudo no porcelanato, rodapé embutido. Uma belíssima bancada. Vou dar uma voltinha para vocês verem aqui. Uma belíssima bancada da cozinha com ilha. Já com luminárias, tudo muito, muito amplo. Um espaço gourmet. Um espaço gourmet com bancada, churrasqueira, piscina. Ali do lado direito, aqui do lado direito nós temos um lavabo. Um quintal aqui ao fundo. Olha ali a área de serviço. No fundinho ali é a área de serviço. Nós temos dispensa e área de serviço. Aqui nós temos três suítes, três suítes plenas, três suítes bastante amplas. Um excelente acabamento. Como vocês podem ver aqui, cuba de sobrepor, nichos. Isso aqui é a segunda suíte já, gente. Olha só, boas aberturas. Enfim, um excelente imóvel aqui para você. E aqui a suíte principal, enorme, enorme mesmo. Aqui o banheiro com iluminação, ventilação, muito espaço. Então é isso aí, gente. Mais um excelente imóvel aqui para vocês no Três Marias.